Música Grande momento Grande momento Linhagem Geek na área E aí galera, beleza? Bom, vamos repercutir esta polêmica Que está rolando sobre Obi-Wan Kenobi É que estão tendo ataques Estão fazendo um boicote Na Ruta em Tomentos Estão indo no Instagram Da atriz que faz a vilã Atacar ela Tem uma reportagem bem interessante aqui Que eu acho que vale o debate Mas primeiro eu quero que vocês se atentem aqui Aos nossos quadros Quadros da Ingraf Decor Eles são especializados em impressão Com exclusiva tecnologia UV Que tem a capacidade de reproduzir cores E realça a qualidade Além disso É a única no mercado Que oferece qualidade E durabilidade idêntica A obras de tinta em óleo Então galera, dá uma olhada Tá vendo esses quadros que estão aqui na nossa mesa? Eles são miniaturas Ok? A gente consegue trabalhar A Ingraf Ela consegue trabalhar Com medidas Maiores do que essa Então 40 por 60 60 por 90 80 por 120 E 100 por 150 Enquanto a gente tá falando Vocês estão vendo vários modelos da Ingraf Sim Ingraf Decor Você também pode usar o link Que está aqui disponível Na descrição Que vai te dar 10% de desconto Mas tem uma outra coisa da Ingraf A Ingraf Decor É uma empresa que tem experiência de 20 anos Então é um pessoal que sabe muito bem o que tá fazendo Tem muita qualidade Profissionais completamente gabaritados E você pode confiar tranquilamente Vocês estão vendo aqui na mesa Vocês vão acompanhar os vídeos na linhagem Esses quadros maravilhosos E você pode confiar na Ingraf Decor E além disso Eles entregam pra todo o Brasil E frete grátis Boa Escutem bem Frete grátis pra região sul e sudeste do país Usa o link que tá aqui na descrição Ganha 10% de desconto E adquiram os seus quadros da Ingraf Beleza? Bom Vamos para a pauta Primeiro eu acho que é importante É importante que muita gente falou pra gente Muitas pessoas chegaram Mandaram mensagem Pô, vocês não vão fazer A review Do Obi-Wan Kenobi A resposta É não Mas a resposta Vocês vão entender É claro Eu e o Gabriel A gente nunca foi um Um grande fã Do universo de Star Wars Nem Star Trek Eu assisti os seis primeiros filmes Os seis primeiros filmes é ótimo Eu assisti o 4, 5, 6 E depois o 1, 2 e o 3 Nessa ordem Só que nós não somos Não somos grandes Fãs da série E nós sabemos que qualquer detalhe Que passa pra galera Que curte Star Wars É importante Então sabendo Da nossa mediocridade Em relação A Star Wars A gente preferiu Não vamos ficar chutando Porque a gente ia ficar chutando coisa Ia saber Ia ter aquele cara Do Google Especialista Vocês esqueceram de falar isso aí Então pra se abster disso E entender que existem outros canais Que são fãs de Star Wars Nós ficamos fora dessa review Tá ok Se você quiser A gente Nem se quiser Não vamos fazer Não, não Não vamos fazer Mas essa notícia É importante Porque é algo Que estamos acostumados E muito a fazer Perfeitamente E eu também já quero avisar A todos vocês Que como nós não somos especialistas Na verdade a gente não é especialista Em nada Exatamente Mas como o André mesmo disse Na sua justificativa Eu tomei a liberdade De ir consultar Os membros da linhagem Porque nós fizemos Nós fizemos uma live E nesta live Eles demonstraram O seu descontentamento Com tudo que está acontecendo Aqui na obra Então muitos deles mandaram Eu pedi para eles Falaram assim Galera Manda para mim A percepção de vocês Em relação a obra Porque aí a gente coloca aqui Como especialistas Porque eles manjam muito Desse universo de Star Wars E eu quero já também Que você Que gosta de Star Wars Só por gostar Ou se considera um especialista Coloque a sua opinião aqui Que ela é muito válida Porque essa matéria Ela é muito interessante Porque a gente está vendo Muito disso acontecer Na cultura pop Em todos os campos humanos Está acontecendo isso Vamos lá Começa assim Qualquer pessoa que entende E gosta de cultura geek Sabe de três coisas Sempre haverá um novo Batman A toalha é um dos itens Mais úteis Para um mochileiro interestelar E o grupo de fãs racistas De Star Wars Sempre vai se incomodar Quando uma mulher Não caucasiana Estiver em qualquer produção Da franquia E obviamente Isso não foi diferente Em Obi-Wan Kenobi Essa cara Eu não sabia disso aí O Gabriel está lendo agora Mas é uma afirmação muito forte É pesado É uma afirmação muito pesada E a gente ficou um pouco por dentro Dessa série do Obi-Wan Só para a gente entender Claro o teor da notícia Mas aí tem muita coisa Embutida E pasmem Muito similar Aquele vídeo que a gente gravou Do Maverick Gay É Porque é muito fácil Você rotular Por exemplo Nós fazemos aqui a linhagem Geek Aí eu pergunto para a pessoa Você gosta da linhagem Geek Ou não A pessoa fala Não Eu rotulo ela De qualquer coisa ruim Pejorativa Porque isso faz a minha justificativa De eu ser intocável A culpa não é minha Não é minha Então eu terceirizo a culpa E jogo ainda um rótulo Na pessoa Que não gosta do meu trabalho Ela não gosta do meu trabalho Não porque ela tem o direito De não gostar Mas porque eu uso óculos Eu sou um sujeito magro Então eu vou imputando Vários rótulos E assim Não são rótulos comuns Exatamente Bem pesados De uma turma Que não tá gostando da obra Não é porque Por conta disso Mas aí ele eleva né Claro que eleva Porque esse pessoal Porque atinge diretamente Reputação Caráter Porque esse pessoal da lacrate É O grande escudo deles É que se você fala Você aponta a lacração E você Não gosta Eles Eles te dão É a pecha Ah entendi Você não gostou Que a gente mudou A etnia Porque você tem problemas Com isso Aí a pessoa fica Não pelo amor de Deus Outra situação Ah entendi Você ficou bravo Porque transformamos O masculino Pelo feminino Porque você não gosta De mulheres Aí o cara Não Aí a pessoa Ela não consegue Criticar A pessoa fica com medo De criticar E o resultado Eu não tô falando que ninguém Ficou com medo de criticar Mas essa ação Dessa pessoa Dessa pessoa que fez a matéria Ela impõe isso aos outros Que gostam de se manifestar Exato Ele falou Opa peraí Então se eu me manifestar Esse sujeito Ele vai pegar um print meu Vai usar uma imagem minha Ou até a pessoa que dá opinião No canal Pessoa que tem um canal Que fala disso Ela vai pegar o meu conteúdo E vai me colar O selo máximo É isso Uma das coisas que são Das mais detestáveis Só porque você não gostou da obra Aí é muita canalice Exatamente E aí o que que tá Essa matéria Ela é composta por duas Por duas situações aqui Que são muito importantes Muito delicadas Tá A primeira é a seguinte Após diversos ataques Contra Moses Ingram Quem é Moses Ingram? Tá Moses Não é do Cavaleiros Tá É a atriz que faz a vilã A vilã De Obi-Wan Kenobi Que ela é Ela é negra Na verdade assim Esta vilã Ela nem existe Segundo os especialistas Ela não existe Esta vilã Tá Foi criada pra série Foi criada pra série Então ela sofreu Ataques Taxistas Né Vocês conhecem bem Ataques taxistas No seu Instagram Eu acho isso Completamente errado Exatamente Eu acho isso um absurdo É Porque ela não tem culpa Exatamente Ela tá trabalhando Ela está trabalhando Ela tá trabalhando Porém Ela está sendo utilizada Como um instrumento ali Ela é Ela ali Não tem culpa Mas ela foi inserida Como um instrumento Panfletário Ideológico Ali Bonitinho E tal Beleza Só que nada justifica Você atacar a pessoa Na vida real Ela não tem culpa De nada Da mesma coisa Como fizeram também Com a fada Do Pinóquio Vai na rede social Da mina Sabe Encher o saco dela Não Entendeu? Não Não faz o menor sentido Uma coisa dessa E você fazendo isso Você justifica O ponto deles É isso Você cai Você vai no colo Você dá um prato Você vai no colo deles Quando você Insatisfeito com tudo isso E você tem o direito De ficar insatisfeito Com a obra Mas você não tem que ir lá No Instagram pessoal Do profissional Xingar Fazer outra coisa do tipo Porque ele tá trabalhando Entendeu? Você pode criticar a obra E evidenciar Essas questões ideológicas Políticas Como a gente faz aqui Mas Quando a turma Vai no pessoal Aí você entrega Prato cheio Você entrega O troféu Pra turma da lacrate Você entrega o troféu De joelho Assim Porque aí eles falam Hum Tá vendo? Você tem problema Com atriz mesmo Não é a obra Aí eles vão nessa justificativa Não é a obra Valida cada vez mais Não é a obra Que tá incomodando você Nós entendemos O que tá te incomodando Porque você foi lá No Instagram Do ser humano Do profissional É Pra provar o ponto Que nós sabemos sobre você Então Isso Dá pra eles A bandar de bandeja Pra eles E nós aqui Achamos Péssima essa atitude Você tem que criticar a obra Evidenciar A questão política E só Entendeu? E só Não tem que ficar ainda Encher o saco de ninguém Agora vamos Para a justificativa Que vai corroborar Com esta argumentação O que que acontece? Agora a série Passou a ser Review-Bombed No Hulte em Tomatles A tática envolve Veja bem Presta atenção A tática envolve Colocar várias críticas Negativas em um filme Fazendo críticas Pequenas e rápidas Prestem muita atenção Nisso que é muito importante Dizendo que Ah O roteiro é ruim A série é entediante Para mostrar o descontentamento Do público Para com a obra Ataques semelhantes Ocorreram com Capitã Marvel E Eternos Continua Após a série ter estreado No Disney Plus A aprovação do público Estava em 73% Com o início dos ataques Você vê que assim A palavra ataque Ela já traz uma conotação Diferente de um comentário Não é um comentário É um ataque Então eu já estou imputando Uma ação diferente Uma coisa é eu ir na Hulte em Tomatles E falar assim Não gostei da série Não respeito o original Eu fiz este comentário Outra coisa é eu fazer um ataque Exatamente escrevendo a mesma coisa Só que aí entra a seguinte situação A média da aprovação Chegou a cair Para 57% E atualmente Está com 59% De aprovação Com 3.650 avaliações De espectadores A título de comparação O volume 1 Da quarta temporada De Stranger Things Que estreou no mesmo dia Está com 91% De aprovação E possui apenas 1.256 avaliações Vamos analisar o seguinte Essa pessoa que escreveu essa matéria Ela só esqueceu De um pequeno Pequeno detalhe Para fazer a comparação De Stranger Things Com Star Wars Quando nasceu Stranger Things E quando nasceu Star Wars Você esqueceu Simplesmente do fato De que a base De Star Wars Vem lá da década de 80 Minha amiga Ou meu amigo Stranger Things Nasceu há 3 anos Então você não pode Comparar Stranger Things Com Star Wars E aí ela continuou O seguinte Enquanto várias Dessas avaliações Negativas Podem sim Ser de fãs Descontentes Com a série É certo Que existe Um grupo Bastante vocal Que está revoltado Com a trama Devido ao Envolvimento De Ingram Que aí justifica O que o André falou Sim E ainda mais Com a defesa pública Da atriz Feita pelas redes sociais O que gera ainda mais Descontentamento Nessas pessoas Já que a própria Conta de Star Wars Deixou claro Que o taxismo É algo ruim Ou seja Aqui ela está fazendo Uma avaliação Qual que é a avaliação Aqui Destes 3.600 Comentários Negativos Alguns Na sua grande maioria Não é porque a obra É ruim Mas sim por causa Da presença da atriz Mas isso é uma Dedução É uma dedução Com base do que aconteceu Com a atriz Ele joga muito bem Exatamente Ele joga muito bem Joga muito bem Porque aí você tem Uma desculpa perfeita Só que É interessante você Notar O autoritarismo Desse movimento Aí que está Essa é a palavra Mesmo que você ouviu Autoritarismo Porque eu Fazendo a obra Que tenha Lacrate Eu não posso admitir Alguém que não goste Que nem falou na matéria Não porque o roteiro é ruim A pessoa não pode achar O roteiro ruim Então o que que eles fazem Mas o Como o autoritário Do movimento Ele pensa Mas o roteiro não é ruim Tem algo mais Você não está gostando Porque tem algo mais Então é muito fácil Você se isentar De qualquer erro técnico Não tem nada de errado Não tem nada de errado Na minha obra Você não gosta É por alguma coisa Aí vem Aí vem justiça social É isso Aí vem comentário Aí vem Como se os fãs De Star Wars Não tivessem um fórum Ou algum lugar Que eles Né Que eles discutissem E falassem Não essa série Realmente é ruim E eu tenho certeza Que qualquer fã De Star Wars Mesmo Ele vai elencar Um monte de problema Em relação ao clássico Dessa nova série Entendeu? Porque a gente também é assim Em outras coisas Que a gente gosta Por exemplo O que vocês estão vendo aqui Nos quadros de Cavaleiros do Zodíaco A gente odeia O Soul of Gold O Santiago Achou Não é porque Nenhum problema Porque é ruim mesmo Então esse tipo de pessoa Muito engajado Com a militância Ele não aceita Que você não goste Do produto dele Porque ele já tem A autodefesa De imputar você Um monte de coisa De rotular você Ah você não gostou Por causa disso Porque é muito bom Porque pra ele É uma vitória A ideologia Se sobressair Perante a obra E eu invoco aqui de novo Quentin Tarantino Então é isso Pra ele conseguir Uma vitória gigantesca Levando a ideologia Política dele Até Star Wars Né? 007 Star Wars Superman Superman Senhor dos Anéis Marvel Já tudo tomado Meu querido Tudo tomado Então É um movimento Que tá se alastrando De forma tão rápida Que se você Apontar Tentar apontar A pessoa vai falar Pá Já vai te queimar Com aquele rótulo Que você sabe Na pista Taxista Pô Até o momento Em que as pessoas Não vão querer Falar As pessoas Não vão querer Falar a opinião Delas E aí cria-se A espiral Do silêncio E aí cria-se A espiral Do silêncio Onde aqueles Que tem medo De falar Acabam não falando Que sabem O que tá acontecendo Acabam não falando E aí você deixa O território Livre Pra turma Que é o que eles querem Aí você é obrigado A gostar de tudo De tudo que Eles lançarem E se você falar Hum Aquele enquadramento Mas não gostou Por que do enquadramento Tem uma mulher Daquele enquadramento ali É isso É isso Infelizmente É esse o exagero É isso mesmo A pessoa acha que Eu tô exagerando Mas cara É isso Mas pô Eu acho que aquela luz Não gostou de É não gostou Acho que aqui Tá muito escuro Tá muito escuro Você não viu o personagem Que tá ali Acho que você tem problemas Então você não vai poder Falar mais nada O que você quis dizer com isso É exatamente O que você quis dizer com escuro É Benegrir Então é por aí É por aí que vai Entendeu É por aí que vai A gente tá aqui na linhagem Há um ano e meio Um ano e seis meses É tanto absurdo Que a gente vê aqui Que só tá aumentando Gente Essa que é a realidade Bom Agora vamos aqui A parte dos membros Inclusive eu quero agradecer Demais vocês E assim Os membros manjam muito Tá Eu não tô falando Que eles sabem mais Do que vocês Aqui da audiência Tá Mas eles sabem bastante Inclusive se você quiser Ser membro Ser um membe Usando a linguagem Pós-moderna Da linhagem E nos ajudar Nesta trajetória Participar das nossas lives Concorrer a sorteio Da camisa da loja da linhagem Se torne um membe Mas assim Como eu falei Eu fui buscar Em quem conhece mais Das obras E é unânime A justificativa Da série ser ruim E em nenhum momento Eles citaram Esta personagem Mas Da mesma forma Como em nenhum momento Todes Não citaram Essa personagem Todes falaram Da mesma coisa Que aquela velha Estratégia Do parasita Pós-moderno De você desconstruir Uma figura Masculina E heróica E eu vou ler Aqui pra vocês Vamos lá Transformar Obi-Wan Com uma experiência De mais de 40 anos Como Jedi Participando De guerras clônicas Vencendo A Anakin No auge Lutando contra o maluco De quatro sabres Como o general Grievos E um completo Inútil E bunda mole Outro comentário Leia sendo a solução De todos os problemas Sendo que ela criou Toda a função Resolvendo as coisas Para o Obi-Wan Que é um bunda mole Sendo um guia Outro Série é ruim Porque destruiu Um mestre Jedi Que já está Estabelecido Olha a palavra Estabelecido Como um dos maiores Ele derrotou A Anakin No auge E pra fechar Entre outras A que mais incomoda É Obi-Wan Sendo um frouxo Não quer Se mexer Pra nada Ele vê as pessoas Se lascando E não liga Apenas Para manter O seu disfarce E só pra concluir Mais uma aqui Fizeram um Obi-Wan Fraco E covarde Estão estragando Um ótimo personagem Para dar espaço A lacração Leia Uma criança De dez anos Tem mais coragem Que o Obi-Wan Nessa série Veja Como a unanimidade Claro Eu usei aquela estratégia De construir uma matéria Usando fãs Fãs dizem Mas eu peguei aqui Cinco comentários De membros nossos Vários mandaram Mas justamente Pra mostrar que A frustração Mas foi unânime A questão clássica Que aconteceu com Vamos lá He-Man Neo 007 007 E outros Mais É que não me vem na cabeça Agora que eu tô focado Aqui no Star Wars A própria Rey Sendo colocada Ali No outro Star Wars Então assim Isso é uma estratégia Que vem acontecendo De muito tempo O próprio Doutor Estranho Doutor Estranho No filme dele Ele não faz Faz praticamente nada Então a indignação Da galera Não é com essa personagem É com o movimento Que tá acontecendo É E tá acontecendo A gente sempre evidencia Aqui Todos É Existe um roteiro base É um roteiro base De diminuir o masculino E enaltecer o feminino Mas direto isso Só que o problema Que a gente também Evidencia aqui Que são obras Que majoritariamente O público é masculino Exatamente E aí você vai mexer Com uma das principais Fan bases Da história Cara Gente Pelo amor de Deus Cara Meu Assim Se tem uma fan base Se tem uma fan base Que eu falo Cara Essa fan base Ela é embaçada demais É a de Star Wars É O pessoal de Star Wars Star Trek O pessoal é forte Cara É uma fan base Por isso que eu falei Pro André Eu falei Cara Pra gente Assistir Pra gente fazer Um review De Obi-Wan Kenobi A gente tem que assistir Tudo A gente tem que Nascido de novo Então a gente Respeita muito vocês Mas traz isso Pra conversar Porque é muito importante A gente Simplesmente Isso aqui galera É um ad hominem Você faz o seguinte Você pega Você transforma A insatisfação Do público Com o argumento De que a série É ruim Rotulando Com uma questão Moral e social Que atinge Diretamente No seu caráter Em você Como ser humano Na sua humanidade Você tira Do foco A série É ruim Pra jogar Não Ó Esse cara Não gostou Da série Porque tem Aquela personagem Porque tem Aquele personagem Lá Que é Pan Tem o que é Bi Isso é muito Assim Esse tipo De estratégia Já tá batida Meu Já tá batida É já tá batida E vocês veem aqui Na linhagem Frequentemente Tanto de news De quadrinho Quanto de filme Quando vocês veem aqui A crítica E esse recado É mais pra Pra pessoa Que ela não sabe Como é que funciona Esse movimento Não ter medo De fazer a crítica Por ser rotulado De alguma coisa Que você não é Entendeu Porque esse É o maior trunfo Dessa turma Da turma Da militância É que você não fale nada Eles não aceitam O contraditório Essa que é a realidade Eles não aceitam Que você não goste Da obra deles Tanto que O contra-ataque Deles É o mais covarde Possível É covarde É covarde É covarde Porque ele vai direto Nas suas questões Muito pessoais Sabe É muito difícil Você Você se defender Dessa forma Tipo eu falo O filme é ruim Mas você achou O filme ruim Porque você É o que Então você já vai Na sua essência Como ser humano É muito covarde Esse tipo de justificativa Mas Mas Enquanto houver lacração Sempre haverá linhagem geek E a gente sempre vai trazer Estes tipos de apontamentos Galera Eu não vou nem falar Para vocês comentarem Porque vocês já devem ter comentado Desde o minuto 1 Do vídeo Mas espero que vocês tenham gostado No vídeo Podem comentar à vontade Dá um triple C Se inscreve no canal Para ficar legal E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho